Olá a todos, um bom início de tarde, são 13 horas e 4 minutos, pela Band Amazonas damos início a mais uma edição do programa Exija os Seus Direitos. Hoje, quarta-feira, estamos no meio da semana e ao mesmo tempo estamos iniciando mais um mês, o mês de outubro. Portanto, que seja realmente um mês bem abençoado, um mês de grandes realizações a todos nós, a todo o povo do Amazonas. Olha, no programa de hoje, nós temos aqui algumas matérias especificamente voltadas ao consumidor. Você sabe que o programa foi criado há 18 anos, já estamos lá aí com o programa há 18 anos, exatamente para dar voz e vez aos consumidores que têm grande dificuldade de poder ter acesso aos seus direitos. E no programa de hoje, você vai ver aí que normalmente, quando uma pessoa, um consumidor compra um produto, ele espera não ter dor de cabeça. Mas, infelizmente, muitos ainda têm. Vando procurou o nosso programa para denunciar uma assistência técnica, que se recusou a consertar o seu produto fora da garantia, mesmo depois de ter feito um reparo dentro do prazo. Muito bem, você vai ver também que uma outra consumidora é preocupada porque estava tendo que pagar mais do que consumia, especificamente na questão da energia elétrica. Inclusive, ela aborrecida chegou, inclusive, a arrancar o contador lá do seu porte. Confira. Chegou a aparecer o carro mesmo da Manaus Energia para cortar a minha energia, no caso, quando eu arranquei, que eles já consideram como no gato, porque eu tinha mandado arrancar, né? Aí, quando eu explicava a situação para o pessoal que vinha cortar, como o gato aqui já, aí eu explicava, mostrava, aí eles deixavam, entendeu? De não arrancavam. Muito bem, os detalhes dessa matéria e de outras, você confere no Exige a Seu Direito, desta quarta-feira, primeiro de outubro, que está iniciando agora com o quadro Procura-se. Olha, são 13 horas e 6 minutos, eu peço, inclusive, agora um pouquinho mais da sua atenção, porque é uma história realmente muito interessante do Procura-se de hoje. É em nome do Emerson Sérgio Evangelista de Souza, que está tentando, na tentativa do programa, para tentar encontrar o seu pai biológico. O seu pai chama-se Emanuel Lima de Carvalho, né? Mais conhecido como Neo. Para você ter uma ideia, no ano de 1975, ou seja, há quase 39 anos atrás, o senhor Emanuel Lima de Carvalho residia em Santarém, no estado do Pará. Mas passou um tempo trabalhando em Oriximiná, como vendedor autônomo, conhecido como prestanista. Ainda em Oriximimá, ele conheceu a senhora Antônia Pimentel, onde se relacionaram, e aí tiveram o filho, que é o Emerson Sérgio. O senhor Emanuel, ele não continuou o relacionamento com a dona Antônia, porque ele já era casado e já tinha uma família em Santarém. Quando soube que ela estava grávida, ele se disponibilizou em ajudar a criança em tudo que fosse preciso, mas não iria deixar sua família em Santarém. Foi quando a senhora Antônia não aceitou essa situação, então, quando a criança nasceu, sem ter condições para criar, decidiu entregar seu filho, ainda recém-nascido, para uma senhora por nome de Maria Carmelita de Souza. E quem foi que criou o Emerson? O Emerson Sérgio Evangelista de Souza. Olha, o Emerson, então, ele procurou a produção do programa, na esperança de conhecer o seu pai biológico, que acredita, que acredita, inclusive, que ele possa estar morando aqui em Manaus. Portanto, que você que conhece um pouco dessa história, você que conhece o Emerson Sérgio, e, principalmente, você conhece o Emanuel Lima de Carvalho, mais conhecido como Neo, por gentileza, entre em contato com a produção do programa, o nosso telefone está aparecendo aí na sua televisão, entre em contato com a produção do programa, para que a gente possa fazer o possível, né, que eles venham se reencontrar e que o Emerson tenha esse direito de conhecer o seu pai biológico. Olha, a gente sempre diz aqui, quando você, consumidor, que você vai adquirir um produto, né, uma marca, um serviço, é óbvio que ninguém pensa em ter problemas com esse serviço, com essa marca, com esse produto. Essa é a ideia. Mas, na realidade, infelizmente, infelizmente, muita gente tem problemas com produtos adquiridos. Então, essa matéria que nós vamos passar agora é exatamente para a gente conhecer um pouco mais dos direitos do consumidor, para que as pessoas possam estar sempre atentas. Eu vou chamar primeiro o VT e depois a gente comenta um pouco mais. A matéria é da Amanda Mota. Confira. Quando o consumidor compra um produto novo, espera que por um longo período suas necessidades sejam atendidas e que tão cedo não apresente nenhum defeito. Mas a realidade pode ser bem diferente. Qualquer produto está sujeito a vícios. No entanto, é de responsabilidade do fabricante a reparação, caso esteja dentro da garantia. No artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, a assistência técnica tem obrigação de responder e resolver o problema do cliente em até 30 dias. Não sendo respeitado este prazo, o consumidor tem três opções à sua livre escolha. Troca por outro produto da mesma espécie, restituição imediata da quantia paga pelo produto ou o abatimento proporcional, mais conhecido como desconto. Vando procurou nosso programa para denunciar uma assistência técnica, que se recusou a consertar o seu produto fora da garantia, mesmo depois de ter feito um reparo dentro do prazo. Então, eu procurei o programa do Existência Direito para tentar resolver um problema de um aparelho ar-condicionado, que eu trouxe para a assistência técnica. Infelizmente, quando ele retornou para a minha residência, ele retornou pior do que quando eu trouxe para a assistência. E como é que é a questão envolvendo o fim da garantia? Eles se recusaram a consertar, mesmo depois de terem feito o serviço? Sim, a garantia dele vencia no dia 18, eu trouxe o equipamento no dia 12, eles fizeram o serviço, só que o serviço não ficou bom. Eu retornei a assistência técnica, pedi para que fosse feito, a atendente disse que não ia pegar o equipamento, por causa que já tinha saído da garantia. O consumidor está segurado até o último dia de garantia. Se o produto foi consertado, automaticamente é feita uma renovação da garantia pelo serviço prestado. 90 dias referente à garantia legal. Fique atento às dicas do programa Exija Seus Direitos e não seja lesado. Qualquer dúvida, nos procure. Na Avenida André Araújo, bairro Aleixo, nas dependências da Band Amazonas. Obrigado, Amanda Mota. Inclusive, essa matéria sempre, inclusive, também é de vital importância para os nossos consumidores, para que você possa ter um pouco mais, conhecer um pouco mais dos seus direitos. E como muito bem ela disse, esse programa, inclusive, foi criado há 18 anos para dar voz e vez, especialmente as pessoas que se sentem lesadas por não terem os seus direitos quanto consumidores resguardados. Então, esse é o objetivo principal do programa Exija Seus Direitos. Eu sempre digo aqui, quem não luta por seus direitos, não merece os direitos que tem. Então, lute pelos seus. E se precisar de uma ajuda, conte com este programa, que há 18 anos está aqui, através da nossa Band Amazonas. Olha, são 13 horas e 12 minutos, 13 horas e 12 minutos. Deixa eu mandar um abração muito especial a todos que estão nos assistindo também, a nossa querida Zona Leste de Manaus, uma audiência maravilhosa, muito obrigado mesmo. A gente recebe durante o programa também aqui, vários reportes através das redes sociais. E eu quero agradecer de todo o coração. Não apenas a Zona Leste, mas a gente agradece também a Zona Sul, Zona Norte, Centro-Oeste, Centro-Sul, a Zona Oeste, aos quatro cantos de Manaus, além dos interiores, que tem aí também a audiência da nossa Band Amazonas. Muitíssimo obrigado mesmo. 13 horas e 13 minutos, olha, a utilidade pública, o senhor Arismar Barros Cardoso, ele perdeu todos os seus documentos no dia 12 de setembro. Então ele solicita quem encontrou ou encontrar, por gentileza, você pode entregar na portaria da Assembleia Legislativa, aqui do Estado do Amazonas, ou você pode entrar em contato com o telefone 9276-1964, ou até mesmo com a produção do programa Exija Seus Direitos, tá bom? Antes do intervalo comercial, meu amigo Monteiro, dia 12 de outubro, a gente sabe que é feriado nacional, dia 12 de outubro é dia das crianças, né? Dia 12 de outubro também é a padroeira, né, do Brasil. E também, dia 12 de outubro, em Manaus, nós temos uma grande evento, uma grande celebração. Não é isso, dona Paula Beuqueó, que veio aqui justamente para divulgar um pouco. A dona Graça também, que está aqui ao lado, cheia de graça, já mostrando a camisa. Dona Paula, fala pra gente um pouquinho, como é que está essa programação? Oi, Marcos, boa tarde. Quero dar uma boa tarde a teus telespectadores, né, e falar sobre a programação. Então, esse ano, e também ao povo católico e os devotos de Nossa Senhora Aparecida. Esse ano, o tema da nossa grande festa é com a mãe Aparecida ser solidário na dor, né? Então, o novinário, ele vai ter início dia 3, vai até o dia 11, né? E no dia 12 é a grande festa. E nós vamos ter também 3 noites de arraial. Isso antes do dia 12, né? É, antes do dia 12. Vai ser dia 9, dia 10 e dia 11, certo? E dia 12 é somente a festa mesmo, porque é muito movimentada. Que bom, é bem participativo. É, a gente fica assim, muito à mercê da festa mesmo, para que corra tudo bem, que saia conforme o desejado, né, conforme os devotos também querem. Dona Paula, me diga uma coisa, quem quiser ajudar ainda, ou seja, de alguma forma, ser solidário, até mesmo participar e tirar outras dúvidas, tem algum telefone para contato, que as pessoas também possam conhecer um pouco mais desse evento? Tem, o telefone lá do santuário, o número dele é 36, 33, 50, 39, né? Então, assim, nós estamos todos empenhados, eu sou coordenadora da liturgia, a Graça é agente de pastoral da liturgia, e também, assim, todas as outras pastorais estão empenhadas para que o novenário saia muito bonito, né, muito fervoroso, tá? E no dia 12, nós vamos ter a carreata às 5 horas da manhã, depois vai ter o café partilhado, aí tem uma missa às 8 horas da manhã, 10 horas tem a missa das crianças, porque é o dia, né, dedicado às crianças, depois tem o terço, o ofício e a grande procissão à tarde. É uma programação bem esticada, né? Bem esticada. Muito obrigada pela oportunidade, tá? Eu que agradeço, nós vamos ficar no decorrer também, aí no programa, vamos ficar divulgando. Tá, esse aqui é a camisa e o livro, dá uma pena. Obrigada, tá lá? Eu que agradeço, eu quero agradecer. Tá, obrigada pela oportunidade, uma boa tarde. Então, parabéns, então, o pessoal também que está na nossa organização, presos, fogem da cadeia, vida ou pessoa, né? Você sabe disso, a informação correu solta através das redes sociais, e muita gente ficou abismada, inclusive, com as imagens. Com as imagens, inclusive, cedidas pela própria CIOPS. Inclusive, a Band preparou uma matéria, você que prestigia a Band, jornalista da Band, e a gente vai rever um pouco dessa matéria, para você ver a ousadia e o plano dessas pessoas. Confira na tela. A fuga foi registrada por uma das câmeras do CIOPS. Na imagem, é possível ver os presos pulando facilmente o muro da cadeia, utilizando uma tereza, que é uma corda feita de panos. Reparem que, pelo menos, três deles já eram aguardados por motoqueiros. Os outros saíram correndo a pé em direção ao Igarapé, onde, segundo a polícia militar, também eram aguardados por uma rabeta. Após a recontagem dos presos, a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Estado informou na noite de ontem que foram oito fugitivos. Mas a imagem mostra doze homens pulando o muro. As buscas começaram logo em seguida. Segundo a polícia militar, cinco fugitivos foram recapturados. Atualmente, a unidade com capacidade para 250 presos abriga 843 homens. Ainda ontem, treze presos foram transferidos para o Instituto Penal Antônio Trindade, na capital. Por meio de nota, a Sejus também informou que, até agosto de 2015, a cadeia deve ser desativada e todos os presos transferidos para uma nova unidade prisional que já está sendo construída. Muito bem, rapaz, é impressionante. Você veja só que isso aí não foi uma fuga assim da noite para o dia, não. Isso aí está óbvio pelas imagens que você confere. Foi, assim, um plano bem pensado, bem planejado. Você vê nas imagens, inclusive, os primeiros, já que consegue aí, ó. Está aí, já tem motoqueiros, já esperando eles, né? Infelizmente, está uma insegurança total o estado do Amazonas. E o que nos chamou mais atenção ainda é que logo quando isso ocorreu na segunda-feira, o que foi divulgado é que oito presos teriam fugido e seis já teriam sido presos, né? Ou seja, estariam de volta à prisão. Mas, conforme as imagens da própria CIOPS, aí você confere. Isso é do mínimo, isso é a imagem que a gente tem. Aí dá para conferir que pelo menos doze, na verdade, foram os que fugiram, né? Doze foram os que fugiram. Mas é impressionante. Agora, eu não sei se vocês viram a imagem também. Eu não sei se meu amigo Monteiro tem consciência de voltar logo no início. Você sabe de onde eles estão fugindo ali, ó? Está vendo esse muro? O que tem ao lado do muro ali em cima? É uma guarita, meu amigo. Não deveria ter um policial, um guarda, alguém ali em cima, ao lado de onde eles fugiram? São coisas, então, que não dá para entender. Será que eles aproveitaram o horário do almoço ou a hora do descanso para que eles pudessem fazer essa fuga? Alguém tem que responder. Treze horas e vinte minutos, treze horas e vinte minutos. Olha, deixa eu lembrar você que é cabeleireiro, cabeleireiro, você que quer trabalhar, você que é um bom profissional, uma boa profissional. Nós temos aqui uma oportunidade de emprego, tá bom? Você que é cabeleireiro, você que já é um bom profissional, é formado, tudinho, e quer trabalhar, você entra em contato com a produção do programa. Está aí os telefones da produção do programa, tá bom? Que a gente passa maiores informações para vocês. São treze horas, treze horas e vinte minutos. Olha, a consumidora dona Lavínia Martins Ribeiro, ela procurou o programa para denunciar a empresa Amazonas Energia, devido às suas contas de energia, que estão vindo um valor muito alto, segundo ela. Vocês pasmem, prestem bem atenção nessa história. Segundo ela, informações que ela passou pela produção do programa, ela passa o dia fora de casa, trabalhando, ou seja, só liga os bicos de luz, só tem um consumo de energia à noite e pela madrugada. Então a elea conta está vindo muito alto e isso foi algo que ela veio assim achar algo abismado. Ela procurou a Manoas Energia, fez reclamações e nada foi resolvido. Até aí tudo bem, aí pasme com a situação. Quando ela começou a conferir as coisas, o número que vem lá da fatura dela não corresponde com o contador de energia no posto da sua casa. Mas te interessa uma conversa dessa? Vamos ver o que que isso deu. Vamos lá. Coloca pra gente, meu amigo Monteiro. Nós viemos até o bairro Grande Vitória, na zona leste de Manaus, para contar a história da senhora Lavina Martins Ribeiro. Revoltada com o descaso da Amazonas Energia, ela arrancou aqui o medidor de energia. Eu vou conversar aqui com ela, que está aguardando a nossa equipe. Dona Lavina, o que que na verdade está ocorrendo? Bom, está ocorrendo que quando eu percebi que a conta estava chegando da energia, né, muito alta, para quem não passa o dia em casa, eu já tinha ligado para lá duas vezes, reclamando porque que estava vindo alta a minha conta, do fato de eu não passar o dia em casa. Aí eles pegaram, disseram que ia registrar e tudo e fizeram até eu pagar uma taxa, que eles viriam... A senhora pagou uma taxa para... Eles descontaram já na conta que eu paguei, que vai ser descontada uma taxa para verificar o que que está acontecendo lá. Vamos estar mandando uma equipe lá e tal. Tá, nisso eu esperei e não veio. Continuou vindo conta alta. Essa equipe nunca apareceu na sua casa? Nunca apareceu, nunca apareceu. Só aparecia mesmo, só chegou a aparecer o carro mesmo da Manaus Energia para cortar a minha energia, no caso, quando eu arranquei, que eles já consideram como no gato, porque eu não... Eu tinha mandado arrancar, né. Aí quando eu explicava a situação para o pessoal que vinha cortar, como gato aqui já, aí eu explicava, mostrava, aí eles deixavam, entendeu, de não arrancavam. Eles diziam, olha, dona Lavenda, então eu vou deixar porque o seu caso, então, já não é de gato, né, já é um descaso da Amazonas Energia. E chegaram, a equipe chegou a admitir que seria mesmo descaso por conta da empresa Amazonas Energia. É isso, eles disseram, então nós não vamos cortar, porque isso não é um problema de gato já de você, porque eu já fui lá justamente para isso, para sair do gato, para constar as coisas direitinho, né, para fazer tudo direitinho, para mim não estar no gato. Inclusive, quando eu cheguei lá, eu disse, olha moça, lá em casa está no gato, eu não quero mais estar no gato, eu quero me regularizar com a Amazonas Energia, eu quero fazer tudo direitinho. Vocês raciocinem comigo, se está cortada a minha energia, se conta no sistema dele que está cortada a minha energia, certo? Certo? Então, para que que está chegando, continua chegando conta, se consta no sistema dele que a minha energia está cortada? Olha, eu faço a mesma pergunta que a senhora fez a Manaus Energia. E eu espero que a Manaus Energia, aliás, a Amazonas Energia, tenha, na verdade, alguma resposta plausível para um absurdo desse. Mas, meu amigo, a situação é meio complicada, infelizmente, sabe, a prestação de serviço, até a prestação de serviço público, de bens públicos, é particular, infelizmente, nós temos sempre dor de cabeça. Esse programa que está no ar há 18 anos, mas é cada história cabeluda que a gente ouve por aqui, que realmente é de ficar abismado. Infelizmente, existe ainda essa falta de bom senso, essa falta de compreensão, essa falta de responsabilidade para com o consumidor, essa que é a grande verdade. E agora, eu queria entender também essa situação. Se lá, consta que está cortada, que não tem energia, e como é que ainda continua recebendo conta, inclusive com valores altos. Eu espero aí que os responsáveis, por gentileza, entrem em contato também com a gente, com a produção do programa, que a gente possa também resolver a situação dessa senhora. Por isso que esse programa existe. Olha, são 13 horas e 25 minutos antes de terminar o programa. Inclusive, eu deixei aqui para o final para fazer um agradecimento muito especial e parabenizar a todos os idosos, ou como a gente fala hoje, de uma forma bem democrática, bem mais responsável, a melhor idade. Hoje se comemora o dia do idoso. São pessoas que com a sua bagagem cultural, a sua bagagem de experiência de vida, tem muito para nos ensinar. E infelizmente, acredite, a gente ainda vê cenas lamentáveis com a melhor idade, com o destrato com essas pessoas. Pessoas que criaram seus filhos, muitos criaram seus netos, seus bisnetos e que já nesse fim de sua vida merecem ter todo o carinho, todo o cuidado, todo o amor. Infelizmente, existem muitos filhos irresponsáveis que acabam abandonando essas pessoas. É provado que hoje a melhor idade está aí ativa mais do que nunca, inclusive muitas empresas já estão contratando os idosos, até porque são pessoas que têm o livre acesso de passagem, não pagam passagem de ônibus, eles têm alguns privilégios como uma fila específica, especial para eles e isso faz com que as empresas também ganhem mais tempo e economizem dinheiro, ou seja, menos gastos. Então é importante que a terceira idade, que a melhor idade, que os nossos idosos estejam sempre inclusos na sociedade. Essa fica a nossa homenagem, a nossa singela homenagem, o carinho a todos vocês, a todos os nossos pais idosos, a todos os nossos avós, a todos os nossos bisavós e para aqueles que ainda têm o seu estátua da voz vivos, que possamos tratá-lo com amor e com muito carinho, tá bom? Exija seu direito de hoje, fica por aqui. Eu quero agradecer a sua audiência e convidá-los amanhã para mais uma edição às 13 horas e 5 minutos aqui na Band Amazonas. Um abraço, fique com Deus e até lá.